Salve galera! Beleza? New Haydink trazendo mais de um vídeo, um vídeo para informar vocês aí galera, alguns joguinhos que ficaram gratuitos nesse mês aí, alguns jogos gratuitos para todos né, e já tá quase no final do mês, logo saem os games with gold que já foram anunciados né, semana que vem eu trago o vídeo para vocês aí, sai acho que na segunda, na terça-feira o vídeo, e o vídeo de hoje é alguns jogos gratuitos para todos né, tem um jogo em uma live remota né, que não tinha aparecido anteriormente né, para quem não pegou, um jogo repetido né, e DLC né, como o perk do Xbox Game Pass Ultimate, resgatem todos aí galera, e bora para o vídeo! Iniciando aqui galera, finalmente foi lançado o jogo da Warner, o novo jogo Multiversus, o jogo ficou bastante tempo em beta fechado, em beta aberto, até recebi o convite para testar o jogo né, agora vocês podem baixar ele gratuitamente para todos aqui, joguinho que lembra os Smash Bros da vida né, jogos da Nintendo. O jogo tá com uma dublagem muito boa pessoal, cheguei a dar um olho já para testar né, já resgatei ele na minha conta, tem vários personagens né, vários crossover no universo da Warner ali, mistura em perna longa com Batman, com... Para quem tem, quem é acostumado a jogar com multiplayer de sofá aí né, o jogo acho que suporta 4 players de split screen, split screen não né, que logicamente tá na mesma tela né, suporta online também? Teste hein galera, o Multiversus tá disponível para todos já aí. Mais um aqui pessoal, o Capcom Arcade Second Station, foi lançado gratuitamente também para todos né, o pacotinho dos jogos da Capcom, eles até tinham lançado anteriormente esse jogo aqui né, o Capcom Arcade Station 1 né, eu já deixei até em vídeo para vocês aí, caso vocês não tenham pego, peguem o primeiro, e lançou esse segundo aqui também com vários games aí. Tem até uns complementos gratuitos aqui né, é... Invencibilidade e pacote de Frame, Display Frame Set, depois vocês pegam aí esses complementos, deem uma olhada no jogo aí que é mais um para vocês né. Essa segunda coletânea aqui galera, compila vários games da Capcom, elas antigas né, eles colocaram uma coletânea bem abrangente no primeiro game, e ficou umas coisas de fora né, aí eles colocaram nesse segundo jogo aí, vocês podem ver ali vários títulos né, lembrando que esse é um jogo pago né, que ele tem vários pacotes pagos né, de complementos, mas tem umas coisinhas gratuitas né, você pode resgatar esse jogo free né, pra jogar alguma coisinha, mas se você quiser, é usuflar, se você quiser, você não vai ter o seu sucesso, mas você quiser comprar o resto dos jogos aí. Ali embaixo né, tem vários clássicos aqui, Darkstalker, Street Fighter 02, 03... Recomendo aí pra galera mais nostálgica. Olha aí galera, mais uma oportunidade para quem não pegou o Joe Danger 2 The Movie né, uma vez eu fiz um vídeo e ele ficou gratuito por apenas uns dois, três dias né, eu acho que foi na live americana, aqui ele tá na live japonesa, ele foi substituído pelo Torchlight né, que eles não deram lá no Japão e deram o Joe Danger 2, para quem não pegou, mais uma oportunidade aí, pegue o Joe Danger aí lembrando que esse aqui é o único da lista galera, que você precisa ter uma assinatura da Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate para resgatar todos os outros estão gratuitos para todos, esse aqui para você pegar na Live Japonesa você precisa ser assinante ele já foi dado umas duas vezes, três vezes, eu deixei listado a Live Brasileira nunca apareceu, só em regiões remotas, Estados Unidos, apareceu na China na China não, era um país europeu acho que ele apareceu, e agora ele retorna mais uma vez a Live Japonesa para quem não pegou, resgatem galera, Joe Danger 2 The Movie esse aqui pessoal é um jogo bem antigo, bem old school mesmo, quem está ligado, quem pegou na época sabe esse jogo muita da galera mais nova, mais atual, desconhece King's Tale Final Fantasy XV, ele foi disponibilizado gratuito em 2016 ou 17 eu fiz um vídeo desse jogo há muito tempo atrás, já em 2017 eu estava falando com um amigo num grupo no ATS que eu tenho de conquista né ele perguntou desse jogo se ele tinha saído da loja, se estava descontinuado, eu vim dar um olho aqui né e está gratuito ainda cara, não saiu da loja peguem aí né, esse jogo pode ser descontinuado há algum tempo né é meio que um spin-off da franquia Final Fantasy XV esse aqui é um beat'n'upzinho estava dando um olho na data pessoal, é 2016 mesmo, é bem antigo já o jogo como eu disse aí um beat'n'upzinho, um spin-off da franquia Final Fantasy ele dá 1000G do Gamerscore né, separado aí recomendo para a galera jogar aí, é um jogo bem maneirinho né, pixel art, tem uma arte bonitinho o jogo é bem complexo o sistema de combos ali para quem não jogou, ou não tem resgatado na conta né, peguem mais um joguinho na biblioteca de vocês aí com a King's Tale Final Fantasy XV e para finalizar o vídeo aqui galera, tem muitas pessoas que jogam Minecraft né pintou essa DLC aí galera, Swamp Dweller's Bundle ele foi disponibilizado como perk na assinatura do Game Pass Ultimate né você pode resgatar ele free né, aqui não está aparecendo que eu já peguei né, estou logado na minha conta caso você for assinante do Game Pass, só você logar na dashboard do Xbox One no Series vai aparecer para você resgatar free né ou aqui no site você pode pegar também, vou deixar o link por desencargo de consciência para vocês aí para vocês pegarem a DLC no Minecraft que é um conteúdo a mais aqui né que abrange mais coisas né resgatem o Minecraft então é isso pessoal, um vídeozinho curtinho aqui com os jogos para alertar vocês aí no final do mês né na semana que vem tem os jogos da Gold né eu dou uma pesquisada para vocês em outras regiões para ver se aparece algo diferente esse aqui é um vídeo mais útil né que abrange mais pessoas, alguns gratuitos para todos né outro você precisa da assinatura do Game Pass outro da Gold né, para pegar os jogos mas é isso aí galera, peguem todos os jogos aí logo o serviço da Gold no 300 acaba né encerra em outubro, temos mais um mês de setembro para ver tá bem fraquinho né, os jogos ultimamente mas é isso aí galera, peguem todos aí tamo junto se esse vídeo foi útil, manda para algum amigo aí deixa um comentário, uma curtida, eu respondo a todo mundo tamo junto, até semana que vem galera bom rolê a todos tchau